Um acidente impressionante em Goiouerê. Goiouerê é uma cidade que fica lá no noroeste do estado também. Simplesmente, um carro e uma moto. Eles bateram de frente. Mas vem um detalhe nessa história, Fábio. Se tem a batida de frente é porque alguém está na contramão. Como é que foi essa pancada? Alguém se feriu? Olha, Rivaroli, tinha mesmo uma moto, viu? A motociclista entrou na contramão em plena avenida central de Goiouerê e aí provocou o acidente. As câmeras de segurança registraram esse acidente e a imagem é impressionante. Olha aí, é uma pancada muito forte ali. O motociclista e o garupa acabam sendo jogados ali no canteiro central. E aí, apesar dessa gravidade do acidente, veja a imagem mais uma vez, apesar da gravidade desse acidente, os dois saíram ilesos, apenas com ferimentos leves, nem precisaram de socorro. De acordo com os empresários ali dessa região, desse ponto onde fica essa avenida aí, esse tipo de acidente é muito comum nesse local porque os motociclistas, principalmente, entram na contramão para fazer aquele retorno rápido. Se a gente reparar no canto ali, inferior do vídeo, a gente vai ver que é um retorno. Eles entram na contramão para fazer o retorno e aí provocam os acidentes. Uma média aí de dois, três acidentes por semana, parecido com esses aí, de acordo com os empresários ali da região. Viva, Rivaroli.